Oi! Então hoje o que a gente vai fazer? A gente... Então no vídeo de hoje o que a gente resolveu fazer? No vídeo anterior vocês viram que a gente foi levar os nenens lá no parque, né? Aí a gente viu a necessidade de dar algumas dicas a mais do que a gente já tinha dado lá, né? Dicas legais! Além disso a gente vai apresentar cada um deles um pouquinho melhor. Então... Vamos começar pelo Nê. Então essa é a Lana. A gente chama ela de Nê. Porque ela é um nenê. E ela tem oito anos. Vocês estão vendo aí os dados dela. Ela nasceu dia 20 de outubro de 2019. Aproximadamente. 20 de outubro de 2009. Ô Milka! Esse barulho que vocês estão ouvindo é da Milka e do Jake brincando. E ela foi achada, né? Sim. Por você, né? Lá na faculdade. Quando ela era um bebezinho. E ela, pra quem não percebeu, é... Vira lá. Essa aqui é a Dona Milka. Não é chamada de Dona Milka, eu não sei porquê. Mas o nome dela é Milka. Né, meu amor? Milka vai fazer três anos esse ano, né? Isso. Vai fazer três anos em abril. A data aproximada dela é... De 9 de abril. E ela também sem raça definida. E esse aqui... É o Jake. Né, meu amor? A gente deu esse ano pra ele por causa do personagem do... Da Hora da Aventura. Da Hora da Aventura. Aquele cachorro amarelo. Que é o Jake. E o Jake não tem nem um aninho. Ele é um bebê. Ele vai fazer um ano... Agora... Dia 2. Dia 1 de Fevereiro. Dia 1 de Fevereiro. Dia 1 de Fevereiro, tá? E, na verdade, ele é da minha mãe. Mas só que às vezes a gente rouba ele. Porque ele ama muito o Bake. E ele se dá muito bem com a Milka. Então agora a gente vai dar algumas dicas legais pra vocês. Que a gente aprendeu com todos esses anos de vida com o nosso cachorro. Todos os cachorros. Todos os cachorros. Então vamos lá, né? Vamos lá, então. Falar dos cuidados com os cachorrinhos. Alguns cuidados, né? Alguns cuidados bem legais. Isso. Então, primeira coisa. A gente foi no parque. E quando vocês vão no parque, a gente vê muito cachorro solto também e tal, mas... Perigoso. Isso não é legal. É. Por mais que seu cachorro seja muito obediente, só ande do seu lado, sempre use coleira. Por quê? Pode acontecer de, eventualmente, ele levar um susto, querer correr. E pode acontecer alguma situação inusitada. E isso é muito perigoso. Eu já vi muito cachorro sendo atopelado por causa disso. Sempre importante você ter coleira, por mais que seu cachorro seja muito obediente. Não saia do seu lado. Use coleira. Isso aí. E aí, a coleira que a gente usa é essa daqui. Essas daqui são da Zidog. De qualidade, eu vou falar pra vocês que eu não conheço nenhum igual. Ela não pode ver a coleira dela, que ela acha que ela vai passear. Né? Ela é muito esperta. É... De qualidade, essa aqui é a melhor, né? Sim. Aham. A gente teve algumas outras pra elas, mas dura muito pouco. Apesar dessas daqui serem caras, elas duram bem mais, tá? E a qualidade é bem diferente. Bem melhor também. Inclusive, teve uma vez que a Lana tava usando uma coleira, né? E daí ela puxou forte e estourou. Estourou, é. Muito perigoso. Então, depois disso aí, a gente pesquisou bastante. E a gente chegou na Zidog. Inclusive, nossos amigos tinham e eles indicaram pra gente. Bom, então você coloca as patas do cachorro, prende aqui em cima. E aqui ainda tem outro fecho, tá vendo? Aqui, ó. Que você prende com a guia. Aqui e aqui. Não sei se deu pra ver direito. Mas ela fica assim, tá vendo? É bem reforçada mesmo. Ih, sem contar a how design, né amor? Ah, é muito bonitinho. Gente, essa daqui da Lana, ó, de Valencia. Ó, que legal. E essa da Milka é de Donuts. Muito linda. Além de... Das coleirinhas, é muito, muito importante vocês terem essas plaquinhas de identificação. Essas plaquinhas de identificação tem o nome do cachorro aqui na frente. E aqui atrás, o telefone meu e do André. É, então se alguém, porventura, a Lana se perder e alguém encontrar, a pessoa vai saber que o nome dela é Lana e vai ter os nossos telefones aqui que a pessoa vai poder entrar em contato com a gente. E no vídeo anterior também, vocês viram, quando a gente tava lá no parque, que a Lana, ela cansou, né? Sim. Que por que ela cansou? Porque a gente já tinha andado bastante, né? E também ela tem um probleminha na patinha, né? A gente não vai falar muito do problema que ela tem, né? Não. Mas, enfim. Antes, quando ela era menor, ela era bem gordinha, né? Então, um cuidado importante que você tem que ter é sempre deixar eles no peso ideal. Ideal. A gente... Pra isso, você tem que consultar o seu veterinário, que ele vai ver o tamanho do cachorro e vai ver qual que é o tamanho ideal. Mas, geralmente, eles têm que ter... Você olhando o cachorro de cima, você tem que ver uma cintura deles, né? Sim. Não pode ser, porque a Lana, ela era tipo uma mortadela, assim, ela era inteira roliça. É. Isso não era saudável pra ela. Essa é a regra geral, né? Regra geral. Mas consulta o seu veterinário e vê qual que é o peso ideal pro seu cachorro. E, assim, o que a gente fez? A Lana tava bem gordinha, daí ela teve um problema na pata. Não só por causa disso, mas ela teve um problema na patinha, né? Que ajudou. Já é da genética dela, né? Mas o peso ajudou um pouco também. Aham. E o que a gente teve que fazer? Teve que fazer ela emagrecer. E a gente, pra isso, não foi fácil. Não foi fácil. Mas a gente teve que dar essa ração aqui, ó. A Royal Canin Obesity. Que foi a única que funcionou pra ela realmente perder. Emagrecer. Ela tem bastante fibras, então a gente vai fazer mais cocô, né? Vem mais cocô. É. Foi a única que funcionou pra ela. É. Mas vai variar de cachorro pra cachorro. Mas pra Lana foi essa aqui. E é importante também, você ver no pacote da ração, lá tá marcado direitinho quanto o seu cachorro precisa comer por dia. Dependendo do peso dele, né? Isso. Depende. Tem duas variáveis, né? O peso e a quantidade de exercícios que ele faz, né? Isso. Hum. Vem aqui. Vem aqui. Então, o que a gente faz? Como vocês podem ver aí, a gente... Toda vez que a gente vai dar comida, a gente pegou essa prática, essa... Essa... A gente tem esse costume... A gente tem esse costume agora de sempre pesar a ração antes de dar pra eles. PAM! Outra dica legal, se você ainda não tem cachorro e pretende ter um, são os brinquedos. Tá? Meu, não tem como. Seus cachorros tem que ter brinquedo. E bastante. Um pouquinho dos brinquedos que eles têm. É... É pela casa inteira. É pela casa inteira que isso aqui está jogado e eles adoram muito, tá vendo? Eles adoram. Adoram. Então... Tem uns brinquedos especiais também. E esses brinquedos são muito legais por quê? Eles vão comidinha aqui dentro, tá vendo? Que tem um buraquinho aqui. Daí eles vão comida aqui dentro. O que você faz? Deixa a ração do seu cachorro na água um pouco lá, por um tempo até ela inchar e ficar macia. Aí você enfia a ração aqui dentro e leva pro congelador, né? E aí vai ficar tipo uma meleca congelada aqui dentro e seu cachorro vai gastar muita energia tentando comer. Tentando comer não. Uma hora ele vai conseguir comer. E é ótimo porque eles se divertem, se entretêm, ocupam o tempo deles. E eles comem melhor. Comem melhor. Pra cachorro que tem dificuldade pra comer, é uma ótima dica essa daqui desses brinquedinhos. O Jake tem um que é uma cabecinha de cachorro assim, formada de uma cabecinha de cachorro. E você coloca a ração lá dentro. Conforme ele vai empurrando o brinquedo, as raçõezinhas vão caindo assim pelo caminho. Então ele brinca enquanto ele come. E é isso, né? Essas foram algumas dicas aí pra quem quer ter cachorro ou pra quem já tem cachorro, né? E deixa aí nos comentários se vocês querem algumas dicas a mais. Sim. Beleza? Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado e tchau. Tchau. Muito beijo de mim. É beijo que o seu cachorro gosta muito de beijo. Tchau. Tchau. Tchau.